Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula 26 da disciplina Introdução a Meteorísticas. Meu nome é Nival Tavares Rezevedo, eu só sou professor nessa disciplina. E agora, então, a gente vai dar continuidade ao trabalho que a gente fez lá na aula 25. Se você não viu a aula 25, vai aparecer um card aqui, aparece essa card. E é muito importante essa aula. Por que essa aula é importante, pessoal? Porque lá a gente fez um modelo de transporte, codificou e resolveu e obteve solução. E com isso, agora, então, a gente quer visualizar em termos de grafo a solução obtida lá daquela aula, tá? Então, na descrição do vídeo também, pessoal, vai estar o código da aula passada e dessa aula, que vai ser um apoio importante para o que a gente está desenvolvendo. Então, aqui eu já tenho o código da aula passada, eu já passei esse código todo aqui para essa aula, tá? Eu já tenho aqui a solução obtida e eu queria fazer um grafo associado a essa solução que eu obtive, tá? É o que eu vou explicar agora nessa aula. Então, vamos colocar o código aqui, ó. Lembrando que esse código também vai estar na descrição do vídeo, hein, pessoal? Então, import network x as nx. Então, esse cara daqui, né, network x, pessoal, é um pacote muito bom para fazer desenho de grafos, tá? A matchplotlib também é boa para fazer gráficos, de modo geral, gráficos matemáticos. E a gente vai utilizar esses dois pacotes, tá? Bom, primeira coisa, então, pessoal, é a gente criar um grafo. Eu vou fazer um g aqui. nx, é, graph, graph. Então, eu crio um grafo, tá? Eu crio, na verdade, uma variável g que é um grafo. E agora, então, eu vou adicionando coisas nessa variável g. Então, por exemplo, eu vou fazer um for de in range. Isso eu já rodei, já está carregado a minha planilha aqui, tá? O meu notebook aqui, tá, pessoal? A solução já rodei, já está tudo rodado aqui, já está funcionando, tá? Então, eu já vim aqui, já mandei compilar, já rodou, já fiz a instalação, já fiz tudo. Assista a aula 25 lá, senão você vai ter dificuldade nessa aula, pode ter problemas, tá? Então, aqui, ó, string. Então, eu vou criar agora nós, pessoal. E esses nós aqui, ó, vamos adicionar esses nós que eu vou criar, add node, tá? Ao grafo. Então, eu vou adicionar nós no grafo, certo? Node. Size igual a 10. Label. Label. Node. Tá? Então, esse node aqui, Pippon, ele é o string, uma string. Que é fábrica 1, fábrica 2, etc. Tá? Claro, se você quisesse, você poderia botar mais um aqui para ficar fábrica 1, senão vai aparecer fábrica 0, vai ficar igual ao índice, né? Então, eu estou, aqui eu tenho o grafo, isso aqui eu fiz o grafo, grafo. Aqui eu tenho adição dos nós. Adição. Então, isso aqui, são adição dos nós, eu coloquei o nó das fábricas, agora eu tenho que colocar o nó dos mercados, tá, pessoal? Então, é a mesma coisa, só que agora eu vou botar um J, só para diferenciar, e aqui mercados, mercados, pronto. E, obviamente, eu vou botar M ao invés de F, porque são os mercados. Mas vocês veem que a essência é a mesma do comando, tá? Tá, agora eu vou criar a adição dos arcos, tá? Então, os arcos são um ford e em range de num fábricas. Então, para toda fábrica tem um mercado, eu poderia ir para um determinado mercado, num mercados, pronto. Agora eu vou adicionar aqui, add, add. Eu já adicionei no, né? Nós, agora eu vou adicionar os arcos, né? E aí você tem que tomar um cuidado, porque a mesma nomenclatura que você usou aqui, para dizer qual é o nome dos nós, você vai ter que usar aqui também, tá? Então, você vai adicionar um arco do nó de origem das fábricas para o nó de origem dos mercados. E com isso, pessoal, está quase pronto. O que você tem que tomar cuidado agora? Bom, o que vai ser, isso aqui é, você vai adicionar um nó que tem origem na fábrica 1, no mercado 1, por exemplo. E, muito importante, é o elemento que vai ser colocado, que vai ser, na verdade, o fluxo, né? Agora, entre esses dois nós, no que eu vou botar, x e j, solution, velo. Esse x e j já está definido em células anteriores, eu já rodei lá, essas células aqui de solução do problema. Eu já tenho a solução do problema, ok? Então, só para a gente confirmar se está tudo ok aqui na sintaxe, está perfeito. E lembrando que todo esse código bonitinho vai estar lá na descrição do vídeo, tá? Então, aqui eu já adicionei, mas eu não consigo enxergar nada, tá? Para a gente poder enxergar alguma coisa, pessoal, primeiro eu vou criar aqui, ó, vou criar um nxspring layout. Então, isso aqui é um layout, tá, pessoal? Para o grafo, para desenhar o grafo, tá? Esse layout aqui é um layout aleatório, que conforme você roda, ele te dá diferentes posições dos nós aqui, tá? E aí, obviamente, depois ele desenha os nós e desenha os ramos também. É importante também, a gente tem um edge labels, tá? Que são os labels dos ramos, tá? Então, infelizmente, aqui, pessoal, ele não aparece só com isso daqui, tá? Não é automático. Então, você tem que usar esse comando um pouquinho mais complicado para que a coisa dê certo. Você vai transformar em dicionário. Isso aqui eu estou convertendo alguma coisa em dicionário. E o que é essa alguma coisa? Então, aí vem vários parênteses. Então, você vai fazer uma dupla, tá? Você faz uma dupla aqui. Aí você põe... Isso é um primeiro parâmetro. Tá? Aí depois você vai colocar um g, edge, getEdged, data, tá? Legal. E você vai colocar u e v. Aí você fala, putz, e agora? O que tem que fazer? Dentro desse getEdged u e v. Então, isso aqui você está dando origem e destino. E agora você tem que especificar o campo que você quer pegar, que é o element. Então, aqui, quando eu criei esse edge, eu já disse que tinha um campo novo, um campo element, que era importante, que eu depois vou querer recuperar. Que é aqui que eu estou recuperando, tá? Então, o que ele faz? Ele vai percorrer aqui todo o u e v, tá? Então, vamos colocar agora. Então, por... Agora vem. u, v, in, g. E aí você tem que tomar cuidado para não fazer bobagem aqui, tá? g, edges. Pronto. Então, aqui, ele fala o seguinte. Pega todo o u e v, todo o par u e v, que é a origem e destino, dos pares que você tem, porque ele sabe, no momento que você adicionou, ele sabe quais são esses pares. E aí ele fala o seguinte, ó. Pega u e v, tal que esse u e v está dentro desse conjunto, né? E agora que você pegou esse u e v, eu quero que você use aqui, como um primeiro parâmetro, e que use aqui para pegar depois, recuperar o campo element, que é o fluxo ali, tá? Eu vou mostrar o resultado disso, pessoal. Porque esse comando é um dos comandos aí, talvez, que dê maior dificuldade, complicação, tá? Eventualmente. O resultado final disso é que ele fez o seguinte, ele criou um dicionário que a chave do dicionário é uma tupla, sendo que a tupla é, cada elemento da tupla é uma string com origem e destino referente a um determinado arco, né? E o valor é uma string do campo que você pegou ali, do campo element. Você transformou aquele campo element numa string. Então você tem um dicionário, onde cada item do dicionário você tem a chave, a tupla, origem e destino, um determinado arco, e o valor referente àquele arco, ao fluxo daquele arco, vem como o valor, né, do dicionário, tá? Então, isso aqui é bastante sofisticado, assim, dá um nozinho na cabeça, mas já está pronto aqui, eu já fiz isso para vocês, deu bastante trabalho. E ele é importante e vai entrar agora aqui, ó, quer ver, ó? Eu vou botar nx, draw, network, network, x, edge, labels, g, pos, edge, tá? Então, o que você tem que tomar cuidado aqui, ó? Edge, labels, tem um campo aqui nesse, draw, network, x, edge, labels, que isso aqui é para desenhar os arcos, né? Então você vai ter um campo, edge, labels. Edge, labels, que é o nome do negócio ali que você deu, da variável anterior, tá? Se quiser botar um nome diferente aqui e aqui, não teria problema, mas não dá nada demais aqui, tá? Font, size. Que é para você definir qual é o tamanho da fonte do que vai aparecer depois. A gente vai poder modificar isso quando estiver pronto, tá, pessoal? Então, vamos ver só se isso aqui, até aqui está correto, pessoal? Eu estou compilando aos pouquinhos. Ele está tentando mostrar alguma coisa aqui no meio do caminho, né? Muito bem, olha, então até aqui parece que está tudo ok, né? Não tem nada de problemático. O que a gente precisa agora de fato fazer, pessoal? É o nx, draw, tá? E aí, o que é importante você reparar aqui, ó, nx, ó, nx do grafo, tá? Então, quando eu faço nx, draw, ele está olhando para o grafo. Então, eu mandei fazer o desenho do edge. Não saiu muito bem, né? Mas agora eu vou mandar fazer o desenho do grafo, ó, g, pos. Esse pos é o layout que ele vai usar como referência às posições, né? Geradas aleatoriamente para os nós, tá? Font size. Então, é o font size dos nós. Node color. O node color, pessoal, é a cor que você quer para... Para os nós, tá? Como o próprio nome já diz, node color. E aqui eu vou botar, pessoal, por exemplo, Edge Color. Para finalizar, people, eu vou botar esse parâmetro aqui, with labels. Ele já até apareceu direitinho aqui. With labels igual a true. Tá? Depois a gente testa aí e vocês vão ver a diferença. Então, olha só que bacana, pessoal. Ele gerou automaticamente para a gente um grafo. Então, o que você tem que tomar cuidado? Quer ver? Ele botou fábrica 1, fábrica 2, a fábrica 3 foi aparecer aqui. Isso por quê? Porque as posições são geradas aleatoriamente. Claro que você poderia informar as posições. Poderia, mas é mais trabalho. Tá? O que é interessante para a gente? Está vendo que ele desenha um fluxo? Tá? É claro que, na verdade, pessoal, eu poderia adicionar arcos para tornar isso mais limpo, né? Eu poderia fazer assim, ó. If. Eu poderia botar um if, tá? Se eu quisesse algo mais fácil de visualizar, né? E está uma confusão danada ali de informação, poderia botar... Se o valor for maior que zero, ou seja, se tem fluxo, a gente desenha. Se não tem fluxo, não desenha, né? Não adiciona o arco e não vai desenhar. Só que aí, olha só como é que ele vai ficar, ó. Não vai ficar legal, tá? Ele vai desenhar de um jeito que vai ficar esquisito, né? Não fica tão bacana assim. Então, ó. Esse if a gente vai comentar. Certo? Então, assim... Claro que tem cruzamento. Então, você poderia mandar rodar de novo, ó. É aleatório, tá, pessoal? Dar cruzamento de novo. Não é o ideal, tá? Mas é o que... Fazendo rápido é o que dá para fazer. Você pode aumentar o tamanho aqui. Por exemplo, se você botasse, sei lá, 16 aqui, ó. Vamos ver o que vai dar, ó. Ó, a fonte da letra do nó fica muito grande, né? Fica bem grande. Aqui você poderia aumentar a fonte do fluxo, que era esse font size. Você poderia trocar as cores, tá? Enfim, você pode brincar um pouquinho aí, ó. Se você não botar true labels, se você botar false, por exemplo. Olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo que ele não botou labels aqui? Isso aqui é para desenhar os nós, né? Ele não botou labels ali, mas se você botar true, ó. True. Tá? E lembrando que esses labels aqui, pessoal, são definidos aqui, ó. No momento que eu construí os nós e dei nome para eles, tá? Aqui é só para colocar quais são os nós, quais são os arcos que eu vou construir. Eu tenho que dar o nome de cada nó. E o nome de cada nó está dado desse jeito, tá? Bom, então com isso, pessoal, a gente conseguiu aí fazer algo bacana, que é a visualização da solução, usando o NetworkX, que é um pacote bem legal também, bem interessante, tá? E para a próxima aula, o que a gente está programando? O que a gente está pensando, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como é que você pode pegar o modelo de transporte e adaptar para o modelo de designação. Então, vai ficar bacana, por quê? Porque você vai pegar o código que a gente tem lá da aula 25, vai adaptar para o modelo de designação e vai rodar. E vai dar tudo certo. E a gente vai explicar tudo isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês na próxima aula, hein, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau. Tchau.